Música Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Dobruski e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de escola São truques aleatórios de escola, realmente espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem a parte 2, né, por que não? Clica no gostei, porque se esse vídeo aqui bater 5 mil likes eu posso trazer a parte 2 Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo E eu também peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês tem algum truque que vocês usam na escola Que eu quero saber, porque no próximo vídeo você pode aparecer Também quero que vocês me sigam lá no Instagram, eu sempre tô papiando com vocês lá no Instagram Sempre tô conversando com vocês nos stories Sempre tô papiando com vocês por lá, respondendo vocês nos directs através de áudios A gente sempre conversa por lá, então qualquer coisa vocês me encontram lá no Instagram Mas gente, é isso, agora sem mais enrolação, vamos lá conferir esse vídeo de truques e dicas de escola Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Gente, a primeira dica que eu tenho pra vocês é o seguinte Esse truque eu aprendi sozinha na faculdade, que é o seguinte Normalmente pra apresentar trabalho lá na frente da sala, na frente de todo mundo Muitas pessoas têm vergonha, e o que a gente faz quando a gente tá nervosa com uma vergonha? A gente treme E dá muita vergonha, porque a gente já tá com vergonha de apresentar trabalho, de falar alguma besteira E daí o nosso papel, quando a gente tá segurando o papel, ele tá assim, olha É horrível Eu me lembro que teve uma vez que eu fui apresentar um trabalho na faculdade, eu tava lá na frente E eu tava apresentando o trabalho e quando eu olhei pra folha, tava tremendo Eu vi que todo mundo tava reparando, então fiquei muito envergonhada Então depois disso eu desenvolvi uma técnica Que é pras pessoas não verem que eu tô tremendo, né Só eu preciso saber que tô nervosa, só eu preciso saber que tô tremendo Então eu faço o seguinte, eu pego um caderno, né, um caderno bem grosso E eu seguro junto com a folha que eu preciso pra apresentar lá na frente Digamos assim, eu tô com a folha da apresentação Em vez de levar só a folha lá na frente Leva uma prancheta, ou um caderno, ou coloca em cima de algo mais pesado Porque daí as pessoas não vão ver que você tá tremendo Vocês conseguem entender? Essa foi uma técnica que eu desenvolvi na faculdade E eu vi que dá certo Uma coisa bem importante que eu quero falar pra vocês é Se recompensem Por exemplo, vocês tem que resolver 5 páginas de exercício A cada página que você resolver Você pode assistir um vídeo no YouTube do seu YouTuber favorito Ou você pode ter uns 10 minutos de descanso Enfim, gente, eu acho que vocês entenderam a ideia É muito importante você se recompensar, sabe? Em vez de você estudar tudo aquilo que você precisava E pensar, não, mas você não fez mais que a tua obrigação Você tinha que estudar isso? Não, gente, não pensa assim Pensa, poxa, que bacana Eu tinha que estudar isso e eu estudei Então eu mereço uma recompensa Eu mereço algo em troca de ter feito aquilo que eu precisava E daí você faz alguma coisinha que você gosta Eu acho essa técnica de se recompensar muito satisfatória Então essa ideia de se recompensar Pode parecer estranha, mas ajuda Essa dica, gente, quando eu tava no ensino médio E eu tinha que decorar fórmulas pro vestibular E esse tipo de coisa Gente, eu sempre odiei matérias de exatas Só que às vezes a gente precisa decorar algumas fórmulas, né? Infelizmente E daí o que eu fazia? Tinha uma fórmula que eu precisava decorar Mas eu não conseguia O que eu fazia, gente? Eu pegava essa fórmula e eu escrevia em tudo quanto é lugar Eu escrevia em papelzinho Eu deixava no meu mural Eu escrevia no meu braço como uma tatuagem Eu deixava do fundo do meu celular, sabe? De papel de parede do meu celular Daí cada vez que eu desbloqueava o meu celular Eu via essa fórmula Enfim, você escreve essa fórmula Normalmente nos lugares que você mais olha, assim, sabe? Porque uma hora, gente, vai pegar Então se você pegar papeizinhos E escrever essa fórmula E deixar espalhado na sua casa Sempre que você olhar pro papelzinho Você vai memorizar melhor essa fórmula Desse jeito, você memoriza as coisas mais rápido Eu fazia isso e eu sei que dá certo Outra coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte É muito engraçado porque tem meninas que chegam pra mim e falam Do Brusque, é o seguinte Eu não consigo estudar Eu juro que tento Mas eu não consigo me concentrar Gente, é o seguinte Eu acho que o que interfere muito É o local que você tá Eu senti a mesma coisa Quando eu tava estudando pro vestibular Eu não conseguia me concentrar, assim, sabe? Eu tentava Eu juro que eu tentava Mas eu não conseguia É que eu estudava em casa, gente E assim, pelo menos é comigo Varia de pessoa pra pessoa Eu não conseguia estudar em casa Primeiro porque tinha Wi-Fi E segundo porque tinha geladeira Então eu sou meio ansiosa, gente Eu desconto toda a minha ansiedade em comida E daí eu ficava indo na geladeira Eu ficava mexendo no celular E isso não é legal Quando eu tava estudando pro vestibular Ou eu ia estudar no cursinho Ou eu ia estudar em uma biblioteca Então, essa dica é o seguinte Às vezes você não achou o local que você se concentra Tem muitas pessoas que se concentram em cafés, né? Muitos universitários que pra estudar Pra fazer o trabalho, pra fazer o TCC Eles levam um notebook e vão num café Eles vão em uma lanchonete Ou eles vão na biblioteca Ou se você tá estudando Fazendo um cursinho pré-vestibular Vai no cursinho Mesmo que você estude no noturno Vá no período matutino Pegue uma sala vazia Comece a estudar lá Ou vai na tua escola Na biblioteca da tua escola Enfim Vai mudando de lugar Que você vai ver que uma hora Você vai encontrar aquele cantinho Que se torna um lugar Que você consegue se concentrar Gente, seguinte Sabe outra coisa Que infelizmente A faculdade A universidade Desenvolve muito, né gente? A ansiedade Principalmente antes de provas e trabalhos É como eu falei pra vocês agora Em relação a apresentar trabalho Cara, não devia ser normal A gente tremer lá na frente E o fato de a gente apresentar trabalho Pro nossos colegas Tremendo, assim, sabe? Faz a gente dormir mal Faz a gente ficar nervoso Isso não é bacana A gente tem que combater essa ansiedade E tem algumas técnicas Caseiras Que você pode combater a ansiedade Gente, vocês se lembram Daquele Finged Spinner? Eu acho que é assim que fala Cara, aquilo era excelente pra ansiedade Só que tem outras coisas Que você pode pegar Tem bolinhas Que você pode ficar apertando ali com a mão Elas ajudam bastante Qualquer coisa, gente Que você possa ficar mexendo ali na mão Já alivia muita ansiedade, sabe? Então, sei lá Se você tá em uma semana de provas Ou se você tá em um dia muito ansioso Você ter alguma coisinha na mão Assim, sabe? Pra ficar se distraindo Pra ficar descontando ali a tua ansiedade Todo o seu nervosismo naquele objeto Ajuda bastante Agora eu vou dar algumas pequenas dicas Pra vocês De como que vocês podem deixar De alguma forma O uniforme de vocês mais bonito Eu sei que às vezes é difícil Não dá pra ficar mudando muito o uniforme Então eu desenvolvi outros métodos Pra deixar o uniforme um pouquinho melhor Ó, gente Eu não tenho uniforme Então eu tô mostrando essa roupa aí Pra vocês Que é uma camiseta branca E uma calça Seguinte A primeira coisa que eu faço É dobrar a manga Assim, sabe? Não ser que a tua camiseta Ela seja toda justinha Baby look Daí não acho necessário Mas se a tua camiseta é meio largona Eu acho legal você dobrar um pouco a manga Pra deixar ela um pouco mais feminina Outra coisa em relação à camiseta Com certeza, com certeza É colocar por dentro da calça Gente, eu acho bonito Eu sempre falo essa dica pra vocês Colocar por dentro da calça A cintura muito o seu corpo Assim, sabe? Eu acho que você fica com um corpo mais bonito E com certeza fica mais elegante Fica mais estiloso Então eu nunca deixo as minhas camisetas Por fora da calça Depois que você fez isso Eu recomendo você dobrar um pouco a barra da tua calça Gente, eu sempre dobro a barra das minhas calças Seja de qualquer tecido, assim, sabe? Porque eu acho que assim fica estiloso Outra coisa bem importante também É investir em sapato estiloso Já que todo uniforme é igual de todo mundo Investe no sapato pra aí ser o teu diferencial Também você pode investir em blusas Em jaquetas bonitas, estilosas Jaqueta jeans, jaqueta militar Você também tem que investir em acessórios Colares, relógios A mochila Gente, a tua mochila tem que ser muito estilosa Eu acredito que essas pequenas dicas que eu dei pra vocês Vocês já vão ver que muda muito o uniforme Já deixa vocês com uma cara muito mais estilosa E era essas dicas que eu fazia quando eu tava no ensino médio Uma dica que eu tenho pra vocês, gente, é o seguinte Se você precisa decorar um pequeno texto, sabe? Um pequeno trecho de alguma matéria, enfim Pra algum trabalho ou pra alguma prova Você vai fazer o seguinte Se você fizer isso, gente, eu tenho certeza que você vai decorar Você vai pegar esse trechinho e você vai escrever ele Todo esse trechinho dez vezes Vai escrever, vai passar a limpo ele dez vezes Depois você vai ler ele alto dez vezes também Vai ficar lendo alto ali em voz alta pra você mesmo Por dez vezes também E fazendo isso, gente, escrevendo ele dez vezes E lendo alto dez vezes Você decora isso muito fácil Depois de ter passado a limpo dez vezes, gente É bem difícil Pelo menos você não ter entendido completamente o que aquele trecho tá falando Então sempre quando eu queria decorar algum trecho Quando eu tava no ensino médio, na faculdade Eu fazia isso E sério, gente, sempre funcionava Gente, é isso O vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho vocês Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Tchau